Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, vamos ver oito critérios para dizer o que é uma boa astrofotografia O que é uma boa astrofotografia? Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações E bora para o vídeo! Nesse vídeo a gente vai falar critérios básicos de análise de uma astrofotografia Mas tem um porém pessoal, eu não vou dizer se uma foto está boa ou não Eu só vou dar esses critérios que uma pessoa pode utilizar para dizer essa foto é boa ou não Então não vou mostrar aqui uma foto e dizer é ruim, boa, não, não vou fazer isso, não Vamos apenas pontuar e falar sobre os critérios para aí sim a pessoa poder analisar as fotos por estes critérios Não pessoal, não vamos falar todos os critérios que possam existir Vamos falar apenas de oito, na verdade sete e mais um que é o mais geral que depois se desenvolve Então bora lá! Mas antes, se você ainda não conhece o meu livro, qual telescópio comprar Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da editora e o site da Amazon Onde você pode adquirir esse livro incrível Então bora para o vídeo O primeiro critério pessoal, que é um dos mais importantes, eu diria É o ruído Como assim, Vitor? Algumas imagens tem muito ruído Então você pode utilizar esse critério da quantidade Deixa eu ver se tem aqui, ó Essa imagem mesmo tem muito ruído Tem essa galáxia incrível, mas ela tem muito ruído Muito ruído, muito ruído mesmo Aí você me pergunta Vitor, essa foto aí que você me mostrou é uma foto de sensor colorido de 300 segundos Então qual é a solução para diminuir o ruído? Existem várias, várias A principal e uma das que você pode... é mais difícil de ter É ter uma câmera com refrigeração Como assim, Vitor? Mais temperatura, vai ter mais ruído Mais ruído Então quando você diminuir a temperatura O sensor é refrigerado Você vai ter menos ruído nas imagens finais Simples assim Aí você também pode dizer Pô, eu quero... Minha câmera não é refrigerada Como eu vou aumentar Que a gente chama de razão sinal ruído Simples Tire mais fotos Tire mais fotos Tire mais fotos Se sua câmera não é refrigerada Tem muito ruído Tire mais fotos Que a gente chama as fotos de light Que é o que você tem realmente As imagens Então tire muitas lights E também tire o dark O dark, para quem não sabe É uma foto que você tampa o telescópio E tira a mesma exposição do light O light é que tem a imagem Então você utilizando mais dark Uns 30 no mínimo Até mais O software vai processar E fazer como se fosse um master dark Para fazer mais ou menos o ruído Dali da sua imagem Por que pessoal? O sinal é constante O ruído é meio aleatório Se a gente pode dizer assim Então o software faz o master E depois subtrai do master light O dark E você também pode utilizar Para melhorar o ruído O bias O bias é também com o telescópio fechado Com a menor exposição possível O bias é como se fosse O dark é ruído térmico E o bias é como se fosse um ruído intrínseco Entre aspas E também você vai fazer o master bias Isso com essas dicas Você vai diminuir o ruído Mas tem uma coisa que as vezes Diminui bastante o ruído Mas você vai ter que fazer Uma exposição maior É diminuir o ganho Se você diminui o ganho Vai diminuir bastante o ruído Mas você precisa aumentar a exposição Então é Um sobe Um outro desce Aí tem essa imagem Cheia de ruído Aqui é só uma imagem Se a gente utilizasse Mais Aqui foi calibrado Pessoal Mas tem uma imagem só Então se a gente utilizasse Muito mais Seria bem melhor E ficaria com muito menos ruído O segundo critério O segundo critério Pessoal Má iluminação Má iluminação Pessoal O seu sensor Pode não estar sendo iluminado Corretamente Na mesma quantidade No centro E nas bordas Geralmente no centro Ele fica O flat Que a gente tira Para corrigir isso Fica Passando muita luz Mas das bordas Não E quando você utiliza Não utiliza O flat O flat frame Que você pode utilizar Uma foto Como se fosse um Um painel Para fazer um flat Com os telescópios Tem gente que usa Camisa Eu já usei muito Camisa Eu já usei muito Papel ofício Mas Dizem que a melhor Forma de tirar O flat É Utilizando O próprio céu Mas também Com uma Película Adequada Eu sempre fazia Com a camisa E não saia Tão legal A má iluminação É como É Semelhante A essa imagem Mas você vai ter Por exemplo Imagem de uma galáxia Nas bordas Vai estar Muito escuro E no centro Bem claro Então Para corrigir isso Você faz Uns 30 flats Eu não falei Do dark Dark no mínimo 30 Flat no mínimo 30 E o bias Também 30 E também Se você quiser Colocar um número Para o light Utilize uns 20 30 40 No mínimo No mínimo Depende Se você pode Tirar muitas Fotos Na noite Tem gente Que tira Por exemplo Hoje Tira uma hora De fotos De alguma coisa Na próxima noite Tira da mesma Alvo Com as mesmas Configurações E depois Junta tudo Isso pode ajudar Também Nessa questão Terceira Coisa Falta De exposição Como assim Vitor Como assim Falta De exposição Você Utilizar Uma exposição Baixa A depender Do seu Telescópio De montagem Sua exposição Vai ter Tá limitada De não sei Quantos Segundos Essa imagem Que eu tirei Também foi Limitada De poucos Segundos Se não me engano Essa aqui Foram 3 Segundos Ou 1 Segundo Então Como você Pode Aumentar A exposição Você tem Que aumentar A quantidade De segundos De integração Se eu não Consigo Mas também Tem uma variação Também Eu não consigo Tirar fotos De 10 segundos De exposição Então Eu só consigo 5 Então eu tiro Dobro Triplo De um menor Mas as vezes Não funciona Muito bem Mas Aí você pode Ter também Aumentar o ganho Eu falei Se você Diminuir o ganho Vai Diminuir o ruído Mas Para você Precisar De menor Exposição Você tem Que aumentar O ganho E vai Aumentar O ruído Então vai Lá para Primeiro O critério Então você Tem que Encontrar Um balanço Entre ganho E exposição Para encontrar O perfeito Para o seu Telescópio Onde você Tem um maior Ganho Possível Ganho Eu não estou Falando Esse ganho É o ganho De melhor Qualidade Processamento Vitor Deixa eu ver Se está aqui Vitor É uma imagem Depende do processamento Vitor Depende Pessoal Por exemplo Esse processamento Que vocês estão vendo Não é ruim Não é ruim Mas com Mesmo Com outras Técnicas Você pode Ter de um Desse Para esse Alguns espectros Você pode dizer Que ficou um Pouquinho Pior Outros Melhor Outros Muito Melhor Então depende Do seu Processamento O processamento Pode Variar Esse Resultado Final Aí tem Se tem O processamento Vai ter Um outro Critério Que vai ser O super Processamento Como assim Vitor É semelhante Pelo outro Você fez Um processamento Esse aqui Processamento Legal Ficou show De bola Só precisaria Melhorar aqui Um pouco Esse centro Do trapézio E ia ficar Show de bola Mais ainda Mas Eu resolvo Olha Eu não sei Se essa imagem Está muito boa Ainda Vou processar E processo Muito mais Do que devia Muito mais Do que devia E as vezes Fica assim Não Perceba Essa aqui Está Bem mais Harmoniosa A gente não pode dizer Que essa aqui Está horrível Tem em alguns Espectros Essa Colocação Aqui Está estranho Muito estranho A gente não pode Dizer Que está ruim Mas está bem Estranho Do original Que já foi Reprocessado Dessa daqui Então aqui É um super Processamento Esse daqui Aí eu escrevi Uma coisa aqui Muitas vezes Para uma pessoa Algo super Processado Não está realmente Super processado Então Não quer dizer Que Para você Se você Observar uma imagem Provavelmente Pode ser Que para você Não está Super processado Mas você Tem que tentar Alcançar Como se fosse Essas outras Técnicas todas E ver que Provavelmente Essa imagem Está super Processada E pode variar Com várias Coisas Cores Acabamento Final Para você Ou para outra Pessoa Pode ter Um pensamento Diferente Da mesma Imagem Para você Uma coisa Pode ser melhor Outra pessoa Outra coisa Diferente Aí eu coloquei Aqui Muitas vezes Isso dá um toque Pessoal A imagem Ou faz Um super Processamento Por exemplo Você Toda a imagem De uma estrela Ou uma nebulosa Tem que deixar Aquela Coloração Que você gosta Para você Pode ser Que a imagem No final Com aquela Coloração E o processamento Que você também Utilizou Durante Esse processamento Pode ser Que a imagem Para você Não esteja Super processada Mas para outra Pessoa Pode ser Que exagerou Naquilo E poderia Ficar o melhor Mas Isso aí tem um Porém Que é o Toque pessoal Toque pessoal Que você gosta Daquilo Ou você faz Um super processamento Sexto Falta de acompanhamento Isso é relacionado Lá com um dos primeiros Critérios Que é a trilha das estrelas Como assim Vitor O seu telescópio Por exemplo O seu telescópio É altas e mutual E tem motores Então Você não vai conseguir Uma exposição Muito elevada Com esse telescópio Por exemplo Você não usa Guiagem Então vai ter Uma limitação Na exposição Mesmo se for Equatorial Telescópio E Esse que tem Um porém Pessoal A pessoa pode Perceber Que está dando Não está acompanhando Ou Só percebe Depois Por que Pode perceber Eu Quando o meu telescópio Tinha uma exposição Muito grande Que aí Vou ter a trilha Das estrelas Você percebe Facilmente Mas Às vezes É tão pequenininho A trilha Das estrelas Você pode dizer assim Que Não consegue ver Aí você tirou As fotos Ficou a noite Toda Com o telescópio No dia seguinte Você vai lá E Trilha de estrelas Não teve Acompanhamento Certo Não conseguiu Acompanhar O tempo Todo Ou Metade Das fotos Foram Inutilizadas Às vezes O próprio Software De empilhamento Das imagens Ele recusa Aquelas imagens Ruins E às vezes Pode ser Uma imagem Ou quase Todas Aí fica complicado Então A pessoa Pode perceber Isso Ou perceber Só depois Para ter Isso Uma imagem Melhor Com Acompanhamento E sem Essas trilhas Das estrelas Você tem que ter Várias coisas Montagem Principalmente Montagem Equatorial Com Acompanhamento Show De bola Mas Além disso Você vai Precisar De Guiagem Para você Ter Melhor Acompanhamento De tudo E depois Vai ter Você vai Precisar De um Software Que faça O Alinhamento De todas Aquelas imagens E depois O empilhamento Também Porque você Precisa Depois Empilhar Com certeza Outra Coisa Que Dá Problema Também Pessoal Dá Problema E muito Foco Estão Vindo Essa imagem Das Play Para vocês Essa imagem Está Focada Ou Está Desfocada Essa imagem Está Muito Desfocada Pessoal Assim Colocar Esse Zoom Você Não Percebe A imagem Parece Que está Legal Show De bola Mas Se eu Colocasse Um Zoom Nas Estrelas E Mexer Na Exposição A Gente Vai Ver Que Está Muito Fora Do Foco Muito Fora Do Foco Mesmo Aí Volta Semelhante Ao Sexto A Pessoa Pode Saber Isso Ou Só Saber Depois Você Acha Que Quando Eu Tirei Essa Imagem Essa Aqui Uma Imagem Única Frame Único Eu Percebi Que Estava Desfocado Não Só Depois Que Da Sessão De Foto De Acabar De Tirar As Fotos Aí Eu Percebi Está Totalmente Desfocado Isso Aqui Numa Imagem Que Parece Muito Boa Muito Boa Então Qual A Dica Para Conseguir O Foco Isso É Você Colocar Numa Estrela Bem Pequenininha E Mexer No Focalizador Existem Focalizadores Motorizados Aí Você Pode Mexer Por Exemplo Com Com Minha Asi 120 MC Aquele O Foco Está Em Não Sei Quantos Giros Do Motorzinho Do Focalizador Então Se Você Tiver Um Focalizador Motorizado Você Programa Olha Estou Usando A Mesma Câmera Então Vou Mandar O Focalizador E Lá Para Aquela Quantidade De Que Eu Marquei Antes Então Isso É Interessante Você Ter Essa Opção De Utilizar O Focalizador Eletrônico Mas Maioria Das Pessoas Não Tem Esse Tipo De Focalizador Mas É Simples É Aquilo Que Eu Falei Você Bota Numa Estrela Primeiro Uma Estrela Brilhante Depois Tira Ajusta O Focalizador Depois Numa Estrelinha Pequinha E Você Vai Ver Mas Provavelmente Vai Ficar Certo O Foco Mas Pode Ser Como Eu Voltei Aqui Perceber Depois O Problema É Quando Percebe Depois O Tavo Com o Tempo A Pessoa Fica Mais Criteriosa Ó Como Assim Pessoal Você Olha Os Outros Critérios E Cria Novos Critérios Critérios Próprios Como Assim Geralmente Geralmente A Pessoa Marca Texto Não Caneta Hidrográfica A Pessoa Geralmente As Primeiras Fotos Gostam Muito De Aumentar Muito A Exposição Muito Exposição Mesmo Isso Aqui Não Foi Eu Não Coloquei Como Um Critério Mas A Exposição Tem É Como Se fosse Um Número Nove Aqui Você Tem Que Ter Cuidado Você Não Pode Fazer Uma Super Exposição Se Não Vai Ficar Igual Aquela Da Do De Messier 42 Aqui A Chama De Trapézio É Difícil Você Conseguir Preservar Esse Trapézio Mas Também Não Impossível Até Que É Fácil Depois Que Você Aprende Então Você Pode Criar Começar A Criar Novos Critérios Por Exemplo Eu Tiro Foto Da Nebulosa De Ório Mas Pra Mim Só Serve A Imagem Se Tiver Certinho O O Trapézio Aí Depois Você Percebe Ó Não Não Precisa Exatamente Tá Parecendo Trapézio Se Eu Não Se Eu Não Botar Uma Exposição Maior E Botar Minor Só Pra Aparecer Trapézio Não Vai Ficar Muito Legal Aí Depois Você Mexe Olha Eu Posso Tirar Uma Foto Na Exposição Depois Aumentar E Depois Combinar Aquilo Então Você Cria Novos Critérios Existem Muitos Outros Critérios Que Você Pode Utilizar E Tem As Eu Quero Falar Para Vocês Que Eu Quase Esqueci É Isso Aqui Geralmente Você Tira As Fotos Das Estrelas E Tende No Início De Tira Fotografias Isso Com Câmeras Dedicadas E Com Telescópios Altas E Mutual Equatorial Motorizados Você Geralmente Aumenta Muito Exposição Então Uma Dica Não Aumente Tanto Exposição E Tire Mais Fotos Dependendo Isso Vai Ficar Bem Melhor Aí Eu Coloquei Um Exemplo Aqui Desse Oitavo Que Apulosa Da Águia E Messier 16 Que São Os Pilares Da Criação Todo Mundo Amo Os Pilares Da Criação Mas Geralmente Quando As Pessoas Começam A Imagem Não É Tão Legal Então Com O Tempo Você Cria Novos Critérios Para Dizer Essa Imagem Dos Pilares Da Criação Não Tá Legal Então Com O Tempo Você Percebe Não Tá Legal Bora Melhorar Aqui Bora Pegar Os Outros Sete Critérios E Aquele Mais Um O Nono E Bora Ver Se A gente Tem Tentar Processar De Novo Testar Nova Exposição Foco Calibração E No Final Você Vai Criar Seus Próprios Critérios Era Isso Que Eu Queria Falar Para Vocês Então Aqui São Oito Na Verdade Oito Mais Um Então Nove Mas Na Realidade Existem Muitos Critérios Muitas Coisas E O Principal É Que Depois Com Tempo Você Cria Os Seus Próprios Critérios E É Isso Pessoal Já Deixe Seu Gostei Se Inscreva No Canal Clique No Sininho Para Receber As Notificações Está Tendo Vídeo Muitas Vezes Por Semana Então E Se Você Ainda Não Conhece Meu Livro Qual Telescópio Comprar Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo O Site Da Editora E O Site Da Amazon Onde Você Pode Adquirir Esse Livro Incrível Valeu Pessoal Até O Próximo Vídeo Valeu